Fala aí galera, beleza? Bom galera, estamos aqui de novo no Filtrypz com o Gobi, ou Gabi Gobi, fala aí Meu Deus, olha o Bolofa O Bolofa E a Bia, e vem gente, todo mundo entra nesse ônibus aqui E aí gente, todo mundo vê esse que eu tô E aí galera, vai Tô pilotando aqui gente É pro Ah lembrando, é assim, é no final O Antílto vai ficar pra depois E vai aparecer esse final A única coisa que eu sei, que se eu me lembro é que Pera aí se não tome A única coisa que eu me lembro é que a gente precisa fazer o final ruim Que aí condena Que assim me lembre Pera, a profissão aqui tá passando Eita, eu tô invisível Ah, nasci Ah sim galera, vocês estão vendo, eu tenho aqui duas espadas ninjas E a camiseta do X Marcelo, claro Claro que eu tenho a camiseta do X Marcelo A gente tem a camiseta do X Marcelo A gente tem a camiseta do X Marcelo A Bia nunca chegou esse mapa Eu tô E lá com o diretor Não, eu pego o peixe Não, Gobi Eu que vou pegar o peixe Não, cara, eu não vou pegar o peixe Não, deixa eu comer o peixe Peguei o peixe Peguei o peixe Peguei o peixe Tchau Ih, gente Ih, tem dois finais O final da Karen O final da Karen Tem o final da Karen Ué Ué, mano Tinha dois finais Que estranho Isso não tinha Pera Tem que eu te ensinei nova Tem que eu te ensinei nova Ih, galera Eu vi Que vocês queriam sair da aula O quê? Mano Vem, gente Bora fugir Bora fugir Bora fugir Vem, gente Contra o bullying Vai, gente Bora escapar Bora escapar Vem, gente Vem, gente Bora escapar Bora escapar Bora escapar Olha Ô Vem, gente Ô Pode seguir o garoto pôni Pode seguir o garoto pôni Esse aqui é o final novo Final novo Nunca tinha esse final novo Sério Mano Olha esse aqui Eu nunca Eu nunca vi esse final Eu nunca vi esse final antes Ai, gente Vai faltar a lojinha Ih, será? E aí? E aí, bullying? Ih, fechou a porta Oi, moça Tudo bem? Você vai morrer Sei lá Ih, garota Onde ele tá toda a comida? Fala, moça É, os militares Eles pegaram os suplementos Putz, grila É, eles disseram que isso é muito importante Vai, 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 vai Faça o dinheiro Faça o dinheiro Eu tenho peixe Galera, por favor Não que eu salte Olha pro lado Gente Os caminhões que eu falei pra vocês Estão aqui Mano Os caminhões que eu falei Sempre que eu tinha falado pra vocês os caminhões Ih Vem Vem Tem alguma coisa lá fora E É o apocalipse, gente Bora fugir Bora fugir Acho que tem quatro finais agora Eita, pera 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 Chegou um carro Chegou um carro É o diretor É o diretor Ih, o que vocês estão fazendo fora da sala? Tô com medo Corre, galera Corre, corre Nada, senhor Nada, senhor É Falando que vocês têm que voltar pra escola Vem comigo E Ih, tô ganhando a poção Ah, a gente voltou pra escola Pera Ah, de que ela foi tensão É Ah, vocês já colocaram a aula A gente tá na vivenção agora O louco A gente não vai conhecer o dente aqui? É a cura, é a cura Que som é esse? Ah, esse som não é nada Eu venho lá fora e me castigar Ih, tô com medo Fica um acerto de mim Eu acho que é tudo isso Ah, vai pro diretor Vai pro diretor Calma Ai, quebra os livros Quebra os livros Galera Isso não tem sorte de importante Ih, eu fiz Ferrou Vem, galera Me ajuda aqui a quebrar Vai Mano Que louco É que tá sem Ah, galera Me ajuda aqui a quebrar os livros Eu sei o que Gente 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 Se bem eu subi Gente Olha Eu subi Mano Eu subi Caraca Nossa, ele tá dizendo que eu pego a janela Gente É Vai fugir? Ah, mano Peraí Eu tenho um peixe Peraí Ele saiu Como agora? Mano Você tá me deixando bem com o outro Vem, gente Vem, gente Bora sair Bora sair Ih, o diretor Oi, diretor Você vai puxar a bíblia? É, eu voltei Estudantes É, sei É, parece que alguém Chegou Senhor Senhor Aquilo lá Era um Zoom Shhh Fica aqui Aquele segundo Ô, louco Tem uma mensagem no computador Para mim Ah Nossa, coisa diferente Gente Mano, foi diferente Velho Agora a gente veio por aqui Pera Zero labs Vem, gente Vem, gente Não confia A pessoa do laboratório Ah, sempre Fica quieto Vai Jumbis Isso não pode ser Vem, gente Vem, gente Vem, gente eu vou mudar pra cá. Eu tô com peixada. É, alguma vez eu ia dar minha arma. Mano, hoje a gente todos estaria uma das melhores campanhas. Tem uma máscara! Ô, louco! Ô, mano, o que a gente faz nessas quatro horas? Já perceberam o que a gente faz nessas quatro horas? Onde é que tá o diretor? É, ele vai morrer. Então eles passaram quatro horas. Do super hero? Mano, será que fizeram o mesmo jogo que o super hero lá? Gente, cuidado com o diretor. Gente, cuidado com o super... Gente, cuidado aí. Gente, cuidado com o zumbi. Mas o que eu sou foi esse? Eu sou um ninja, gente. Todo mundo precisa... Se acalma, deve ser a polícia. Pera, o que que é? Nossa, eu tive! O louco! Mano, pera, para. Isso é diferente. É, o diretor levou pra mim. Mano! É, sorte que... Sorte de que ele está vivo. Mano, que louco, velho! Eu nunca tinha visto isso. Mas o que que foi isso? Ah, o junte-se. Ok. Tem mais um bicho do que antes. Então, corre! Mano, tem mais velho. Corre! Vai, gente! Vai, 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 vai! Não, era pro carro. Ih, a barulha morreu. Aí, gente, vem pra porta. Vem pra porta. Tem mais, Bob. Que isso tá maluco. Olha que isso tá porta. Não, tem mais, Bob. Abra, abra, abra. Abra, abra. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Corre, vai, 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 vai. Corre, vai, 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 vai. Tem mais peixe da peixe. Bom, 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 bom. Todo mundo sobe. Todo mundo sobe. Rápido. Veja, gente. Todo mundo sobe. Ufa, sorte que a gente consegue chegar no telhado. A gente precisa chamar a manhã de sair do pesadelo. Ah, a gente vai ter que passar por aqui. Ô, louco, já tá no carro. Ô, louco, caraca. Por favor, feste. Eu tô aqui, velho. Ai, mano, que isso, velho? O que? O que? Mano. Mano. O cenário tá diferente, velho. Mano, o cenário tá muito diferente. O cenário não é assim. Né? Mano, o cenário não é assim. Olha lá a loja. Mano, mudou o cenário? Pera, fica aqui um lá atrás. É a professora. Mano, é a professora, velho. Mano, é a professora. O quê? Quem que tá lá? Mano, o quê? O quê? Mano, olha lá. Mano, tem alguém lá. Vem, gente, vai lá atrás. Vem, vem, vem. Vem, gente, bora pra baile. Vem, gente, fica com o dono. Mano. Gente, quem é aquele pessoal? Gente, vem cá, logo. Ah, não se preocupa. Vamos lá atrás daquele carro. Será que a gente não vai... Olha aí. Mano, que louco. Tá assim, diferente a história. Né? Mano. Mano. É... Não tem mais muita coisa pra você fazer. É... Melhor a gente ir pra outro caminho. Vem, gente. Me siga. Mano, será que é uma outra história agora? Bora? Aqui a gente vai conhecer o Dan. Eu devia, eu devia. Aqui é onde é que a gente vai conhecer o Dan. Meu Deus, tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa lá. Pode ser um zumbi. Nossa, é que a gente vai conseguir fazer aquela outra opção? Mas foi boa, gente. Fica com o Pildo. Eu tenho uma arma. E eu tenho... Eu tenho... Olha aí. Eba! Eu dei! Mano, ele é um dos meus personagens favoritos desse mapa. Mano, ele é um dos meus personagens favoritos aqui desse mapa. Quais que são pra vocês? Eu acho que eu vou deixar... É... Uma enquete. Enquete é negócio de escolha. Louco! Eu vi... Gente, vamos ir pra outra Plox and Go. Bora ir pra outra Plox and Go. Vem, gente. Bora fazer aquilo lá que a gente toda vez faz. Vamos falar com o cientista e dar porção pra ele. Mano, eu acho que... A gente tem que dar porção pra ele. Mano, será? Será? Será que tem que fazer isso, Gobe? Bora, bora, bora. Vem, Bia. Vem, Bia. Me segue. Vem, 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 vem. Por aqui, por aqui, por aqui. Sem ter medo. Sem ter medo. Essa parte é fácil. Ok? Sem medo, Bia. Ó, mano. É isso, velho. É muito isso, essa parte. Mano, não tinha nenhum sofrimento de você, Gobe. Você tá maluco? Mano, não tinha ninguém atrás do Gobe. É verdade, eu fiz suas vidas. Vem, bate aqui, bate aqui. Bate aqui, eu não sei o que eu tô batendo. Gobe nasceu e bora pegar o maior número de suplementos. Droga, droga. Verdade. É uma bandagem, Bia. O suor é o Gobe, gente. Vai, gente, pega o maior número de suplementos. O pessoal tá roubando tudo, velho. Tem mais um item. Ah, eu sabia. Tinha mais um item. Vem, gente, que vai falar com os cientistas. Vai, vai, coloca o erro. O que é que é pra falar? É, o que vocês estão fazendo aqui? É, o nosso helicóptero caiu. Vamos, poção. Ah. Mano, eu sei onde é que tá a outra. Eu sei onde é que tá a outra. Eu sei onde é que tá a outra, Gobe. Vem, 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 vem. Mano, a gente precisa fazer um final ruim. Mano, a gente... Vem, gente. Por aqui, por aqui, por aqui. A gente precisa fazer um final ruim. Vem, Gobe. A gente tem que voltar. Vem, rato, rato, rato. É porque... Oh. Pera aí. Eu vou pegar a outra. Eu vou pegar a outra. Eu sei onde é que fica a outra. Ok? Eu sei onde é que fica a outra. Oh, esse aqui precisa fazer parkour. Esse aqui precisa fazer parkour. Opa. Acho que o Pelofa... Não sei. Acho que ele morreu. Mano, achei a outra. Achei a outra. Achei a outra. Mano, eu achei a outra coisa. A poção. Mano, achei... Não, frasco de sangue. Frasco de sangue. Não, Gobe. Você vai... O Gobe que pia tem ficado rico. Agora a gente não vai mais conseguir ajudar os dentistas. Eu tô com a máscara. É, tu vai te ver. Cat? Eu tô aqui criando o pico. É, a gente vai conseguir um final secreto. Um final novo. Aqui nesse mapa. Que não tinha antes. Não, não é pig. Não é pig. Ah. É o mapa de zumbi. Cat. Não, a gente tá no meio da história. Cat. Eu tô aqui. Uhul. Bem-vindo. Oi. Agora... Você morreu? Eu tô aqui. Agora eu tô, Cat. Deixa eu acabar aqui. Eu até vou te explicar. Ô, Bia. Ô, Bia. Bia. Desce aí. Desce aí. A gente vai ter que escolher o dumpster A gente vai ter que escolher o dumpster Ok Ok, Bia É o dumpster Não, esse é o final novo, Gobi Eu ouvi dizer que a gente precisa ir com o Beaver Dan Entendeu? Ih, tá brigando Pera Nossa, pera Gente, é uma... Mano, agora a gente tá obrigado A ir lá pra... Pros escotos, Gobi O Donald e o Dave tá indo junto Pros escotos Ué, tá por ali Pera, aqui tem uma passagem Então é por aqui Mano, não é foco Uou, Gobi É um lugar novo A gente tá indo pra um lugar novo, Gobi Não é... É, não é aquela base Parece mais uma arena Parece a gente... Ah, ferrochou Ah, ferrou Parece que a gente vai ter que enfrentar alguma coisa aqui É, é professora Vem, bota pra classe Gobi, a gente vai dar o nome da professora Não é? Vocês não são mais os meus alunos Vai, 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 esquiva, esquiva Esquiva, Bia Não Eu acho que tem que... O vento tem que abrir Ah, cuidado Nossa E agora? Cuidado, cuidado Cuidado Fica nessa linha Fica nessa linha Ai, que medo E agora? Vai Bate nela, Bia Bate nela, Bia Vai, vai, vai Ah, droga Que era? Esquiva Ai Caraca, ela tá muito dano Ai Não Nossa, ela tá muito dano Mano, ela tá muito dano Ah, não Ai Ai Vai Ataca ela Ataca ela Bia Vai Mano Ela é muito forte Gobi Ela é muito forte Eu vou morrer Uou Uou Zumbis Zumbis Nossa Mano Ah, derrou Corre, corre, corre Mano, ela tá muito dano Mas tipo, muito dano Anubia já era Você subiu ainda Vai Ataca, ataca, ataca Vai, só falta mais um Só falta mais um Mano No caco da professora É mais difícil de todos Ah, não Eu vou morrer Não, não, não Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ferrou Ferrou Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mãe, você vai descobrir Quem é que foi Que Pegou a professora Vai, ataca Consegui Eu derrotei ela Eu derrotei ela Todo mundo morreu Só tem eu vivo A gente A gente conseguiu Eu derrotei ela Então Caca Então, então Você destruiu Minha maior criação É Agora Já que ela foi Mano A figura Na sombra O que? Não, nem vendo Que a gente vai ser Ficado Mano Que que é Que que é Que que eu lá Não 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 Não, Bob Não Ah, não Bob Não Não Você é infectado Não Você é infectado Meu Nossa, mano Eu consegui o final Da Karen Caraca, mano Que tenso Mano Que tenso Isso foi, velho Caraca Mano Esse final Foi Um final Que eu não tava esperando A gente já se infectado Bom, galera A gente vai ficar por aqui Espero muito que você tenha gostado Se vocês gostaram Deixa o like Também Se inscreve no canal E Também que você não vai ser Ver as multiplicações Bom, é isso É Vou dar um bye Então, tchau Não, droga Fiz errado Ah, aqui também tem o cat Tchau, gente Até o próximo vídeo Fui Tchau